E ele é aquele recado do rapaz que vive conosco E tá tenta fazer hip hop Eu te garra de basa Eu te garra bat pa casa Eu te garra de comer essa bolas vida Eu te garra de comer essa despedida Eu te garra de basa Eu te garra bat pa casa Eu te garra de comer essa bolas vida Diga hora de começar a despedida Hora de bode a chica Rapa que a nossa fadiga Não tem que ter regressa street, volta nos vida Mas foi gratificante, experiência que não tive Mas e portanto ele faz tudo, ta convive Que ele quer só ceder, que ele é muito mais Obrigado fistalas, obrigado capaz Aliás, chamo cumprimenta, é puro na rapaz Muitas pelas, mas não se afixe Nos mentes é paz, que o que não faz foi rap Tem poucas cenas assim Me prende com o nosso, mas não se prende comigo Ta parecia mano, era tudo ganzes africano Saudade que fica, pano volta pa ano Mas forte, e cada vez mais africano Nos mantem fé, que Deus ta ajudando No curtação, passei em pinta guarda Semana foi fixe, bode a chica Hora de bode a chica Nunca crê despedida Hora de bode a chica Hora de bode a chica Nunca crê despedida Hora de bode a chica Hora de bode a chica Hora de rareza P'o nos vida Hora de começo a despedida Hora de boda Hora de bausa Hora de bode a casa Hora de breza Hora de começo a despedida Tenho inspiração, o tempo não passa a li Semana de reunião com diamantes a free Rosa e som para quem fica a ouvir Te manda um abraço para tudo, mano, os distrito A nossa gangsta free A nossa gangsta free A nossa gangsta free, nigga Eu amo-te sempre em si A nossa gangsta free